Meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Independente se a gente classificar ou não, quem vier ao Elias Parque, quem ficar em casa e assistir pela TV Tenho certeza que vai sair orgulhoso do nosso time porque a gente vai dar o que eles querem Que é quem entrega, quem tem dedicação e buscar o resultado até o último Décima primeira finalização do jogo, vem aí o escanteio, a bola ficou pro gol Gol! Gol! Dudu! Foi no Palmeiras! Chegou no fundo, era a chance do gol, cruzamento, voltou, Keno bateu mal na bola Ainda tenta jogar o Borra, segurou, prendeu, caiu, o Palmeiras pediu perto, olha gol! Gol! Gol do Palmeiras! O Palmeiras fez a jogada, o Palmeiras insistiu, o Palmeiras apertou, Keno foi pro fundo, o Guina fechou lá dentro O Palmeiras enriqueceu, vai lá, já voltou a batalha, vai marcar, levou na bola E quando a gente foi pro fondo, vai lá, já voltou a batalha, vai marcar, levou na bola Fo ba thoroughly Um time, um amor e uma emoção. Um clube que é grande, como já dizia nosso animal Zé Roberto. Um clube que tem por bordão a palavra obsessão. Palavra essa que, em um dos seus significados, quer dizer apego exagerado a um centímetro. É, acho que definiu muito bem os torcedores. Os torcedores de verdade. Aqueles que compraram antecipadamente mais de 30 mil ingressos. Aqueles que vestiram a camisa no dia seguinte à derrota e proferiram, eu tenho orgulho de ser palmeirense. Aqueles que, muitas vezes, não tem como ir ao estádio, mas ficam torcendo de casa como se estivessem lá. Somos torcida que canta e vibra. E sabe por quê? Porque acreditamos. Acreditamos na nossa capacidade de reverter esse resultado. Acreditamos que esse time é o time que tem por uma de suas qualidades a raça. A briga até o final. O jogo só acaba quando termina, Palmeiras. Estaremos lá apoiando com faixas, canções, nossa família e muito amor ao verdão. Só pedimos uma coisa. Acreditem também. Até o gol sair. Até o apito final. E até a vitória. Somos Palmeiras. Somos Palmeiras.